Estrela? Não Asta Asta Și astea Ta-i arata Filmezi? Da, dar nu e de aca Uite așa Pistole Ia toți Așa Asta, asta, astea, é bem. Tai, não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E, é, supia. Ó, dá. Vou, te arra-tea, não vai, se esca. Não, não. O que é isso? Sim. Glucerce, cilindro 3. Glucerce, cilindro 3. Electroshealer in StrongRise. Vamos a estirar. Luz-o. Sim. Luz-o. Boaaii. Luz-o. 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 Luz-o.